Ezequiel 34 Vocês não fortaleceram as fracas, não curaram as doentes, não enfaixaram as quebradas, não trouxeram de volta as desgarradas e não buscaram as perdidas. Mas dominam sobre elas com força e tirania, assim elas se espalharam por não haver pastor, se tornaram pasto para todos os animais selvagens. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todas as colinas, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor, do Senhor Deus. Visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todos os animais selvagens, por não haver pastor. E que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois apacentam a si mesmo e não apacentam as minhas ovelhas. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus. Eis que estou contra os pastores e lhe pedirei conta das minhas ovelhas. Farei com que deixem de apacentar ovelhas e não apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhe sirvam de comida.